Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu venho-vos trazer aquilo que usei durante uma semana. Portanto, neste vídeo de hoje, aquilo que eu vou mostrar são os outfits que eu utilizei durante uma semana. Portanto, eu espero que gostem deste vídeo e sem mais demoras, vamos lá então começar. Então pessoal, hoje é segunda-feira, dia 25 de Fevereiro e eu vou-vos mostrar um overall. Portanto, aqui nesta parte de cima eu tenho uma camisola da Bershka, que eu já vos mostrei num haul, penso eu. E eu coloquei assim esta parte por dentro, porque ela se não fica assim muito solta e eu prefiro que ela tenha assim um bocadinho mais para dentro. E depois, estas calças são da Pull&Bear e são umas mom jeans e eu gosto imenso delas. E depois, com este tipo de calças, eu gosto sempre de utilizar as minhas adidas. E depois, em termos de acessórios, deste lado aqui eu tenho estas trelinhas da Stone by Stone e este aqui é de uma loja local lá da minha ilha, que me foi oferecido e eu gosto imenso. Deste lado aqui eu tenho o mesmo brinque, depois tenho este que é o meu mais recente furo e que este acho que penso que é da Klairs. E tenho este aqui em cima que também é da Klairs. Em termos de casaco, eu hoje vou utilizar este aqui, este blusão de capital e ele é de uma marca chamada Urban by Venka e isto foi-me dado, portanto eu não vos consigo dizer de onde exatamente é que isto é. De qualquer das formas, um casaco de capital preto é sempre aquele staple no guarda-fate de alguém. E pronto, este é o look de hoje. Bem pessoal, hoje então é terça-feira e eu vamos mostrar o look que eu utilizei hoje. Eu já estou a fazer este look ao final do dia porque foi um dia muito corrido e portanto eu não tive tempo durante o dia em si para gravar isto. De qualquer das formas, este é o look que vocês estão a ver. Esta camisola eu gosto imenso dela, ela é uma camisola básica assim mais para o rosa velho e eu não sei muito bem de onde é que ela é, no entanto eu vou deixar aqui alguns se eu encontrar. Estas calças que vocês estão a ver aqui são umas calças chamadas Car que eu comprei na Bershka. Elas têm assim um tecido muito fininho, como se fossem assim umas calças de fato treino, que vocês conseguem utilizar tanto com sapatilhas, como eu estou a usar hoje, mas também podem colocar aqui um sapato de salto alto e que vai fazer assim um upgrade ao vosso look. E eu adoro que elas sejam assim tão versáteis. E depois aqui no fim elas têm assim um atilho que vocês podem ou não apertar. E portanto eu estou mesmo a adorar estas calças. Depois elas também trazem aqui este cinto, que depois vocês podem ajustar aqui nesta coisinha aqui, que vocês podem ajustar. E sem dúvida nenhuma que eu estou a adorar estas calças. E então aqui, em termos de sapatos, eu estou a usar as minhas Adidas Superstar, que eu adoro. E acho que para o dia, até a fato que eu tive hoje, era sem dúvida nenhuma aquilo que eu precisava. Como vocês conseguem ver, eu nem sequer tenho maquilhagem e amarrei o cabelo, porque sem dúvida nenhuma fui um dia atarefado. E eu queria assim um look mais confortável para utilizar e nem sequer coloquei maquilhagem, nem nada. E pronto, este basicamente foi o look desta nossa terça-feira. Bom dia pessoal, então hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro. E eu hoje vou-vos então mostrar o look do dia. Este assim é um overall. Portanto, começando aqui por este blazer, que vocês provavelmente já devem ter visto o vídeo, ele é da Shein. E que era suposto ser um vestido. E depois eu tenho aqui um top preto da Primark. As minhas leggings são calvedonia. E as minhas botas são natura. E depois aqui em termos de joelharia, eu tenho este medalhazinha, que é da Shein. E estou a usar estes brincos da Shein. Este aqui é da Stone by Stone. E deste lado, Shein. E depois estes dois são da Klairs. E este então é o look desta quarta-feira. Olá pessoal. E bem-vindos então a este último dia. Hoje é sexta-feira e vai ser o último dia deste vídeo de o que é que eu usei numa semana. Vocês vão reparar que quinta-feira não apareceu. E isso é porque eu ontem não saí de casa. E portanto, eu não tinha propriamente um outfit para vos mostrar. E também não achei que fizesse sentido vestir alguma coisa só para o propósito do vídeo. Porque não iria ser a realidade. Eu fiquei por casa. No entanto, eu daqui a bocado vou sair para um brancos com as minhas amigas. E portanto, eu vou-vos mostrar o look de sexta-feira então. Este é um overall. E então, indo agora peça por peça, esta camisola verde com estas bolinhas assim pregadas. É da Springfield. Os calções, eu já tenho estes calções há muito tempo. Eles são bastante antigos e são da Stradivarius. As meias provavelmente serão Primark. E estas botas que vocês estão a ver aqui, que têm assim um efeito meia. Elas são da H&M. E em relação à bichuteria, eu estou a usar novamente estes brincos dourados da Shein. E aqui nos meus dedos, eu estou a usar três anéis. Que eu não sei muito bem de onde são. Provavelmente serão CA. Este aqui do meu demindinho, eu penso que encomendei no Ebay. E estes dois serão CA, penso eu. E este então é o look final para esta sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foram quatro looks que eu tentei diversificar ao máximo, para não repetir peças. Se vocês gostaram deste vídeo ou se gostam deste tipo de vídeos no geral, não se esqueçam de deixar aqui o vosso grande gosto. Subscrever aqui em baixo para o canal, se ainda não o fizeram. E ativar as notificações. E eu vejo no próximo vídeo. Tchau!